Música A comissão especial que acompanha e fiscaliza a obra de ampliação do prédio da Câmara de Vereadores tem até o dia 17 de abril para apresentar o relatório final. Para concluir o trabalho, os parlamentares definiram as últimas oitivas a serem realizadas. A comissão especial está finalizando este trabalho que vem há mais de 60 dias sendo estudado, analisado, fiscalizado, vários documentos em relação à construção do prédio da Câmara de Vereadores e também a aquisição e armazenamento dos móveis que foram adquiridos para serem colocados dentro do novo prédio. Prédio este que está há cinco anos paralisado. Nosso trabalho está em fase final de conclusão e esperamos nos próximos dias, baseados nas últimas oitivas, concluir um bom trabalho, um bom relatório, representando os 21 vereadores. Devem ser ouvidos os ex-presidentes do Legislativo, Sandra Rebelato e Manuel Badic, os ex-procuradores jurídicos, Robson Zin e Vitor Hugo do Amaral Ferreira, bem como Marcelo Dallacorte, ex-secretário-geral, além de representantes das empresas BK Construções e Porto Novo e também o ex-geretor administrativo, Nelson Causo e o engenheiro, Júlio Neto. Legenda Adriana Zanotto